Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mais o mesmo, viro os jolinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de escutar o tempo regulamentar De um lado olho o desaforo que diz meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto de olho, a menina dança E dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança E dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mais o mesmo, viro os jolinhos Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mais o mesmo, viro os jolinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de escutar o tempo regulamentar De um lado olho o desaforo que diz meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto de olho, a menina dança E dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mais o mesmo, viro os jolinhos Apenas viro, me viro, mais o mesmo, viro os jolinhos